Eu, como o deputado Bolsonaro apresentou, eu sou o chefe de escritório de projetos do Exército. Como tal, eu sou responsável pelos programas estratégicos do Exército. Diversos programas que o Exército Brasileiro vem conduzindo já há alguns anos, voltados basicamente para dois conceitos. O primeiro deles, para preparar a força terrestre para os desafios do futuro. Na verdade, nós sabemos que os cenários futuros são cada vez mais complexos, cada vez mais dinâmicos, e exige uma força terrestre preparada com capacidades, com habilidades para fazer face a essas novas demandas. E, por outro lado, eu tenho que gerar uma força pronta para atuar. Em caso de uma crise, estamos prontos com rapidez a empregarmos a força da maneira adequada, da maneira correta e com a tempestividade exigida. Então, essa é a minha missão, gerir um portfólio, que, na verdade, eu não vou destrinchar o todo para os senhores, é um portfólio de 16... Só abrir um pouquinho de silêncio ao plenário, para que a gente possa escutar a explanação de general. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Como eu falei, é um portfólio de 16 iniciativas estratégicas, que geram novas capacidades para o Exército e geram a prontidão que é exigida pela sociedade brasileira. Eu vou passar muito rápido alguns desses programas, só para dar uma noção do que se trata. O primeiro deles é o próprio Guarani, vou voltar a falar sobre ele mais à frente, mas é um programa, como eu falei, ele é muito mais do que simplesmente a entrega de um carro para o Exército. Ele é uma mudança substancial na forma com que o Exército é organizado e na forma com que a Força Aterrestes combate. Além desse, e eu volto a falar sobre ele um pouco mais à frente, além desse, há programas importantíssimos, como, por exemplo, o CISFRON, que é um programa integrado de monitoramento de fronteira, importantíssimo para o Estado brasileiro, para a sociedade, ele extrapola o Exército brasileiro, é uma ferramenta da sociedade brasileira para mudar o paradigma com que ela controla as suas fronteiras. Um outro programa fundamental, e a gente fala de projeção de poder, fala de suazão, fala de soberania nacional, eu tenho que falar do programa Astros, um programa que está nos gerando uma capacidade de atingirmos um patamar estratégico que nunca na história desse país nós tivemos antes. Com o sucesso desse programa, com as entregas que esse programa Astros está fazendo, nós estamos nos colocando num patamar estratégico, num patamar de suazão internacional, e de projeção de poder, que nunca tivemos antes, pela possibilidade de projeção de fogos a longa distância. Outro programa importantíssimo, que nos afeta a todos, é um programa fundamental para o país, o programa de defesa cibernética, que gera uma capacidade de proteção dos ativos de informação no país como um todo. Todos esses programas, e outros que eu não citei, programas igualmente importantes e relevantes, cada um numa faixa de atuação, cada um voltado para preencher uma capacidade que nós julgamos imprescindível para o futuro, trazem consigo uma série de benefícios que extrapola a simples entrega de materiais, a simples modificação de estruturas militares. Na verdade, quando eu falo num programa estratégico como esse, eu estou falando, e nas palavras do deputado Bolsonaro, ele comentou esse aspecto, a dissuasão nacional, a soberania, estou reafirmando a soberania nacional. Na verdade, ao garantirmos capacidades militares, nós estamos garantindo a nossa assertividade internacional, garantindo que as nossas decisões serão cumpridas, as nossas decisões internas, e evitaremos inserções indesejadas estrangeiras em nosso país. Ou seja, somente com uma capacidade militar bastante razoável, pronta para atender às demandas futuras, nós teremos como garantir efetivamente a nossa soberania. Esse é um dos benefícios claros. Já falei em projeção de poder, para essa comissão é fundamental. Os programas estratégicos do Exército projetam não só o hard power, o poder forte, o poder de coasão, o poder de impor a nossa vontade, mas também o soft power, o poder da cooperação, nascido da cooperação internacional. Grande parte desses programas trazem consigo possibilidade de cooperação internacional com países amigos, com países que nós temos interesse em manter relacionamentos, e estamos trabalhando junto com eles no sentido de desenvolvermos as capacidades. Mas eu queria bater dois aspectos específicos, além desse que já falei, garantir a soberania, da presença do Estado, da projeção de poder nacional, eu queria bater dois aspectos que eu julgo extremamente relevantes para os senhores. O primeiro deles é o aporte que esses programas estratégicos como um todo traz à questão da pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Todos os senhores sabem, conhecem muito bem isso, a possibilidade do que nós chamamos de transbordamento daquelas tecnologias que foram desenvolvidas inicialmente, como tecnologias militares, puramente militares, transbordarem para o meio civil. A gente pode falar de microondas, pode falar da internet, que é um produto de origem militar, podemos falar do chocolate MM, que é um produto de origem militar, enfim. São diversos produtos, e isso já é tradicional, fala-se que mais de 60% a 70% de toda a tecnologia militar, de alguma forma, contamina, transborda para o meio civil, para a indústria civil. O governo de uma potência europeia, de um antigo país europeu, decidiu que tem intenção de ser um dos players mundiais nessa área de defesa. E elegeu alguns aspectos de tecnologia que tem que desenvolver nacionalmente. E o caminho que ele decidiu, que esse governo decidiu, foi desenvolver essa tecnologia no meio militar. Porque eles sabem, e eu estou falando aí de robótica, inteligência artificial, estou falando de tecnologia de top, essa tecnologia vai transbordar para o meio civil, e isso vai permitir que esse país permaneça, ou seja, um player mundial nessa área. Então, a contaminação, digamos assim, da tecnologia desenvolvida puramente por meios militares, para o meio civil, é fundamental. Tem outro aspecto que também é extremamente relevante. Os programas estratégicos do Exército bancam pesquisa na Universidade Brasileira hoje. Eu dou um exemplo muito simples. O projeto Astros, o programa Astros, hoje, tem 44 bolsas de estudo na Universidade Federal de Santa Maria, que são bancados pelo programa, que desenvolvem habilidades e competências naquela universidade, que voltam como produtos importantes para nós. Ou seja, é uma forma de nós incentivarmos a própria pesquisa nacional voltada para um produto de grande interesse. E eu queria bater um outro aspecto de todos os programas. É a questão do impacto ao desenvolvimento econômico. Nos jornais de hoje, tem uma declaração do secretário de produtos de defesa que ele traz alguns dados interessantes. Entre 4% e 8% do PIB brasileiro são impactados pela indústria de defesa. A cadeia produtiva de defesa tem um impacto gigantesco na economia brasileira. Nesse ano, nós já exportamos mais de um bilhão em produtos de defesa. Em 2017, já tínhamos exportado quase 5 bilhões. Ou seja, nós temos um potencial de exportação gigantesco que gira a economia brasileira. Uma pesquisa da FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica de São Paulo, apontou o seguinte, cada real investido na indústria de defesa gira R$ 3,66 na cadeia produtiva. É o setor industrial que mais gera valor pelos seus trabalhos. Ou seja, se nós precisamos, e cada vez mais precisaremos, alavancar o desenvolvimento e alavancar respostas da economia, o investimento em defesa é o que mais responde. É o que responde com maior rapidez e responde em maior grandeza. De novo, cada real investido gira em torno de si, na cadeia produtiva de defesa, quase R$ 4. Nenhum outro setor da indústria tem essa capacidade de reação. Isso é um diferencial. Isso é um diferencial para nós. Eu vou puxar alguns dados gerais para nós termos uma ideia. A estratégia nacional de defesa, ela tem acoplada consigo, traz uma ideia que para mim é fundamental nessa discussão. É dito lá que um projeto forte de defesa é também um projeto forte de desenvolvimento. E esse conceito é fundamental, porque trouxe para nós uma decisão estratégica de desenvolver e comprar no Brasil. Os nossos programas estratégicos, em grande maioria deles, e eu digo, o índice de nacionalização é mais de 80% ou 90%, procuram desenvolver nacionalmente e comprar da indústria nacional. É um conceito que poderia, às vezes, ser trabalhado como outros países, trabalham de maneira diferente, adquirem simplesmente material do exterior. Nós não. Nós decidimos construir e desenvolver aqui, pelo impacto socioeconômico que isso pode representar. Por essa ideia, nós encaramos que nossos projetos são também grandes projetos de desenvolvimento. São projetos de investimento na indústria nacional e na infraestrutura nacional. Nós recebemos, nos últimos seis anos, cerca de 7 bilhões de reais em investimentos nos projetos do Exército. Eu queria mostrar alguns dados para os senhores, o que esses 7 bilhões de reais já representaram para o país, já trouxeram em termos econômicos para o país. Foram 23 bilhões. Esses 7 bilhões fomentaram cerca de 23 bilhões em atividades produtivas no país. Isso é dado da FIP. Ou seja, nós fomentamos a indústria nacional, fomentamos a economia por meio do investimento em defesa. Nós geramos um acréscimo de cerca de 13 bilhões ao PIB. 7 bilhões investidos geraram, no PIB, um crescimento de cerca de 13 bilhões. De novo, dado da FIP, pelo dinamismo da cadeia produtiva em torno da defesa. Cerca de 8 bilhões em massa salarial girados. 4 bilhões retornaram aos governos estaduais e federal sob a forma de tributos. Investimos 7 e recebemos 4 de volta. Esse é o impacto, ou parte do impacto, na área socioeconômica gerado pelos programas. Eu vou puxar um dado. Esse dado ainda está sendo trabalhado. De certa forma, estou sendo leviando em trazer esse dado, porque é um dado que não está pronto ainda e será apresentado quando pronto, será apresentado posteriormente. Mas eu achei que a oportunidade merecia eu trazer o dado ainda não confirmado, mas o número vai aumentar. Está cada nova ajuste, está aumentando, na verdade, o impacto do emprego. A cadeia produtiva de defesa gera, em emprego direto, direto e indireto, cerca de 60 mil trabalhos, 160 mil postos. E esses postos de trabalho são postos extremamente sofisticados, são selecionados. A média, segundo a CNI, a média da indústria nacional é de cerca de 1,3% de engenheiros na nossa indústria. A indústria de defesa tem um triplo disso. Tem 3,5% de engenheiros. Ou seja, eu estou lidando com uma cadeia produtiva extremamente sofisticada. Eu estou lidando com uma cadeia produtiva que, em média, tem 28% de técnicos de alto nível, quando a média da indústria nacional é de cerca de 13%. É mais do que o dobro. É esse o impacto que nós estamos causando. Nós estamos em 187 municípios. Eu tenho certeza absoluta, eleitores dos senhores são impactados pela cadeia de defesa, mesmo sem saber. Porque são, de alguma forma, recebem os efeitos dessa cadeia produtiva. Estamos hoje em 491 contratações diretas pelo Exército. Os senhores expandam isso aí como cadeia produtiva e vejam o tamanho que isso representa em termos da produção nacional. Isso aqui é uma empresa nacional que estava com um problema sério nessa faixa de 2012. Ela entrou num programa estratégico do Exército. Nós desenvolvemos um programa. E essa empresa passou a participar. E ela saiu. Isso aqui é o número de trabalhadores, de colaboradores da empresa. Na faixa de mil passou para quase o dobro disso aí. E eu estou falando de colaboradores de altíssimo nível. Mas mais do que isso. Eu tenho um dado que, para mim, me chama mais a atenção. Isso aqui é venda. Renda bruta obtida por essa empresa. Em amarelo, está o que ela vendeu para o governo. É óbvio, nossa capacidade de compra é limitada. Então, valores atuais, mais ou menos, mantivemos na faixa de 120 milhões por ano de compras dessa empresa, aproximadamente. O que está em verde é o que ela exportou. Isso tudo virou renda para o país. O fato de nós estarmos comprando dessa empresa, uma empresa nacional, produto nacional, nós chancelamos esse produto e ela passa a exportar, de ela sair de uma exportação praticamente incipiente, nada, 7 milhões, 5 milhões, para 1 bilhão e meio de exportação. Essa é a diferença de um programa estratégico de defesa na indústria nacional. É esse o impacto que o programa causa. Quando os senhores colocam uma emenda de 230 milhões, como está previsto essa emenda, para o Guarani, é esse o impacto que os senhores estão gerando na economia nacional. É esse o impacto socioeconômico que está sendo feito. Eu vou falar muito rapidamente sobre o Guarani, que é o objeto principal dessa nossa apresentação. Um programa de sucesso. É o maior programa estratégico do Exército hoje. É o programa de maior vulto. Um programa que nasceu da necessidade de preparar o Exército para fazer face a novos desafios. Trazer novas capacidades para o Exército. Um programa que, na verdade, ele se confunde, é um erro nosso, ele se confunde pelo nome. Parece que o programa é o carro somente. Quando, na verdade, o programa é muito mais do que isso. O programa, ele extrapola a entrega do carro. Ele muda a forma da força terrestre combater. Basicamente é isso que nós estamos falando. Nós estamos mudando a forma de empregar o Exército Brasileiro. Por meio de um programa com esse vulto ao programa estratégico. Ele modifica a forma com que a infantaria, a cavalaria, as armas base são empregadas. É um outro soldado que lida com esse material. É um soldado preparado para um desafio que ele nem sabe qual é ainda. Porque nós não sabemos os desafios do futuro. Eu não tenho a menor dúvida, um instrumento de dissuasão fortíssimo, principalmente por ser um instrumento nacional. Que nós produzimos, nós temos competência de manter isso aí. Nós temos logística nacional para manter esse sistema. Um sistema de sistemas. É um excelente instrumento de dissuasão e um instrumento fundamental para a defesa do território nacional. O país que produz seu próprio meio, um meio nesse nível tecnológico, ele tem um outro patamar estratégico. E um projeto brasileiro. O senhor falou muito do orgulho. O senhor tem, eu também tenho, compartilho com o senhor o orgulho, com o CACC. Quando eu vejo um produto como esse, eu fico profundamente orgulhoso. Produtos como a Marinha, as novas corvetas que a Marinha irá fazer também, traz um orgulho muito grande para todos nós. Mas eu particularmente tenho orgulho muito grande por esse projeto. Isso aqui é um desenvolvimento nacional. Nós dissemos, nossa engenharia, engenharia do exército brasileiro, desenhou esse carro para os nossos requisitos. Ele atende o que a gente precisa, o que a gente quer. E é um carro extremamente sofisticado. Alguns dos senhores podem lembrar, talvez lembrem desse carro, do Urutu. É um carro parecido, olhando de fora, até parecido. Poucos dias me perguntaram, o senhor poderia comparar o Guarani com o Urutu? E na hora me veio uma ideia. Talvez o senhor, deputado, se é o mais novo, o senhor não vai fechar muito bem isso aí. Mas aqueles que têm um pouco mais de idade, devem lembrar o telefone discado, aquele telefone que a gente discava. O Guarani está para o Urutu, o antigo carro Urutu, assim como o iPhone está para um telefone discado. É esse o novo paradigma. Eu estou lidando com tecnologia. Parece um Urutu de rodas, seis rodas, mas na verdade eu estou lidando com seis computadores embarcados. É uma tecnologia embarcada sofisticadíssima, que dá uma possibilidade de combate diferencial para o combate gigantesco. O poder de combate que isso traz é gigantesco. Projeto nacional, fabricado em Minas Gerais, em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Todo armamento dele, nacional, parte do armamento dele é feito em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A torre Remax é uma torre sofisticadíssima. Na verdade, o projeto, como eu falei, o programa não se reduz a um carro, é uma família de carros, outros carros virão juntos e já estão sendo adquiridos, já estão completando. É um sistema de combate, na verdade. O que nós estamos lidando é um sistema de diversos instrumentos de combate que nós estamos trazendo para a Força Terrestre. O carro 6x6, mas também estamos trazendo um carro 4x4, um carro menor, e no futuro um carro maior, um carro de reconhecimento que vai substituir os antigos cascavéis. Nesse pacote, o próximo passo, e daí a importância dessa emenda, porque ela vai permitir esse avanço, é a introdução de um outro veículo nesse sistema. Como eu falei, o programa não se resume ao sistema, ao carro, melhor dizendo. O programa desenvolve um sistema de armas, um sistema de sistemas. Dentro desse sistema, o próximo passo é um carro 4x4, um blindado menor. Os senhores podem até pensar, é um jipe. Isso aqui é um carro blindado 4x4, não tem nada a ver com o conceito de jipe. É um outro conceito extremamente importante para nós, porque ele completa as capacidades geradas pelo 6x6. Já foi empregado um similar a esse, não é este carro, é um carro similar a esse, foi adquirido em caráter emergencial na intervenção no Rio de Janeiro, já foi empregado, já deu muito resultado, está dando, estive lá ontem verificando esse carro, está dando muito resultado, e nós vamos ter agora uma versão nacional desse carro, é uma nacionalização desse projeto, será fabricado também em Minas Gerais. Estamos fechando os contratos agora, e depende exclusivamente do recurso orçamentário para nós mantermos esse carro. Esse aqui é o impacto do que nós vamos causar, que o programa Guarani já causou e poderá potencializar ainda mais à frente. Um efeito de 6,6 bilhões na economia, 3,5 bilhões de impacto no PIB, 2,5 bilhões em salários, 1,5 bilhão em tributos, já gerados pelo programa no Brasil. Isso, é como eu falo, o programa se paga duas vezes. Ele se paga por gerar uma capacidade fundamental para o país hoje, e se paga por desenvolver a economia nacional. Só que o que nós estamos já levantando, como eu falei, primariamente ainda vai ser, esse dado ainda vai ser mais trabalhado, talvez os dados, quando eu publicar no final do ano, vão ser com certeza mais detalhados, mas mais ou menos o que nós já estamos impactando, já estamos levantando como impacto direto. Mais de 3 mil empregados diretos na fabricação dos meios empregados pelo carro, sendo que 8,5% são engenheiros e 13% são técnicos de alto nível, ou seja, indústria altamente sofisticada contratando engenheiros, técnicos, mantendo a nossa competência brasileira em engenharia no território nacional. Eu só queria, para fechar o raciocínio, apresentar aos senhores e às senhoras a nossa situação. Por que essa demanda tão premente com relação a emendas ao orçamento? Quando foi planejado lá atrás, num outro cenário econômico, com outra visão de país que infelizmente não se concretizou em termos econômicos, havia um planejamento inicial de 19 bilhões para o programa como um todo, que se encerraria em 2031. A realidade desse planejamento foi essa. O que chegou, está em vermelho aqui embaixo, foram dos 19 bilhões previstos, nós recebemos 2 bilhões. Era isso que efetivamente aconteceu. A diferença do planejamento é entre o que se pensou inicialmente pela conjuntura, nos apontando, e o que efetivamente aconteceu nesse período. Essa diferença nos levou a replanejar o programa como um todo. Para que nós não perdêssemos o escopo do programa, porque é fundamental para o país, porque é fundamental para o exército brasileiro, nós alongamos o prazo dele. Mantivemos ainda os 19 bilhões, mas os senhores podem observar, alongados o prazo, achatados na atual fase, e com uma perspectiva de crescimento econômico futuro, recuperarmos parte dessa diferença anterior. Esse é o problema que nós estamos fazendo face com todos os programas, na verdade. E nós estamos tentando, ao máximo possível, dentro das limitações, todo mundo compreende as limitações orçamentárias que nós vivemos, a crise econômica que está sendo tentada se debelar agora, mas isso nos traz esse impacto de alongar o programa, o que de maneira nenhuma é bom para o programa, isso é totalmente nocivo. Isso são capacidades que demoram a ser entregues. O último carro vai ser entregue em 2040, quando a conjuntura talvez seja completamente diferente, a gente não sabe que cenário vai ser esse. Não é que o carro recebido em 2040 esteja obsoleto, talvez o conceito do programa como todo esteja obsoleto lá na frente. Esse é o risco de nós alongarmos como estamos alongando os prazos. E uma coisa já é uma decisão, nós não vamos alongar mais. Se nós não conseguimos no futuro garantirmos o mínimo desse orçamento, nós vamos começar a reduzir o programa. As entregas serão reduzidas. Isso é certo, porque é impossível nós alongarmos ainda mais esse escopo. O programa que era para terminar em 2031 vai terminar em 2040. Já houve um alongamento razoável de prazos dele. Como eu falei, nocivo. Nós tínhamos que ter recebido cerca de 9 bilhões até o instante. Recebemos 2 bilhões. Esse é o impacto negativo que nós temos e esse é o impacto que nós estamos tentando contornar. Por meio do replanejamento, por meio da revisão de metas dos programas. E, com certeza, o apoio desta comissão é fundamental para que nós possamos retomar o ritmo previsto anteriormente e garantirmos os mínimos de entrega para gerarmos a capacidade, como eu falei, são capacidades fundamentais para garantir a soberania nacional e impactam o desenvolvimento nacional. Essa é a emenda que está proposta aos senhores. São 230 milhões. Já foi colocada como metas e prioridades. E, enfim, como eu lhes falei, é um valor mínimo para garantir, em complemento ao orçamento do ano que vem, a nossa capacidade de contratação desses meios no curto prazo. O risco é de nós não conseguirmos estabelecer essa capacidade que o Brasil exige de nós. Na verdade, que é exigido de nós. Minhas senhoras e meus senhores, deputado Bolsonaro, era isso que eu queria lhes apresentar, lhes trazer somente uma passagem rápida sobre esse programa e salientar a importância para a defesa nacional, para a soberania nacional, de nós termos um programa desse valor e dessa dimensão e para a sociedade brasileira, pelo efeito socioeconômico que isso representa.